Jornal da Manhã. A partir de agora, a Cultura FM apresenta Jornal da Manhã. Tudo o que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Você ouve agora, no Jornal da Manhã. Grandes supermercados, farmácias e lojas de departamento quase vazios. Cenário é aqui no Pará onde grupos empresariais dão entrada em processos de recuperação judicial. Saiba quais os impactos na economia e também como ficam os trabalhadores que perdem o emprego com a crise. E apesar da queda nas contratações, mais de sete mil paraenses conseguiram vaga de jovem aprendiz em dois mil e dezessete. Moeda virtual Bitcoin pode atingir cem mil dólares este ano. Saiba se este tipo de negócio é seguro para investimentos na coluna economia e finanças de hoje. Ministra do Supremo Tribunal Federal, a presidente, ministra Carmen Lúcia suspende a posse de Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho. Em Belém, Campanha Janeiro Branco alerta para a importância dos cuidados com a saúde mental. A ideia é prevenir e tratar doenças emocionais com ansiedade como ansiedade e a depressão. No esporte, Clube do Remo perde pela primeira vez no Bamparazão e Pai Sandu ganha do Castanhal e assume a primeira posição no campeonato. No pré-carnaval da Cidade Velha, a operação integrada reforça a segurança dos brincantes. E ainda espetáculo de dança faz homenagem ao bailarino, professor e coreógrafo Rubem Meireles. Sete horas, mais um minuto na capital paraense, hoje segunda-feira, dia vinte e dois de janeiro de dois mil e dezoito. Muito bom dia pra você ligado aqui na Cultura FM nos quatro cantos do Pará e Holanda Quinochita aqui na bancada junto comigo. Muito bom dia, Holanda. Bom dia, Luiz Fernando Machado, bom dia pra você que acorda logo cedinho e nos acompanha, começa agora o Jornal da Manhã ao vivo aqui na sua noventa e três vírgula sete também no portal cultura ponto com ponto BR. Jornal da Manhã, informação na sua sintonia. A crise econômica brasileira tem levado grandes empresas a entrar com pedidos de recuperação judicial. Pois é, Luiz, nesses casos o judiciário nomeia administradores que tentam evitar a falência das companhias, ao mesmo tempo que garantem o pagamento dos credores dentro de um prazo. E aqui no Pará e Holanda tem redes de farmácias, supermercados e lojas de departamento nessa situação. São centenas de empregos em jogo e dívidas trabalhistas que superam cinquenta milhões de reais. É o que vamos conferir agora na reportagem de Brenda Freitas. Um levantamento recente do Serasa revela que os pedidos de recuperação judicial de empresas privadas diminuíram quase vinte e quatro por cento em dois mil e dezesseis sete em relação a dois mil e dezesseis no Brasil. No total foram mil quatrocentos e vinte pedidos, sendo oitocentos e sessenta de micro e pequenas empresas, trezentos e cinquenta e sete de médias e duzentos e três de grandes grupos empresariais. A análise do Serasa indica que essa diminuição pode ser efeito do início da recuperação econômica do país. Para o contador Fernando Sampaio, existem vários motivos para uma empresa entrar com o pedido de recuperação judicial. É um processo de larga escala, então na medida em que eu não tenho dinheiro, eu não vou pagar meus compromissos, principalmente porque o volume de vendas a prazo, tô vendendo a prazo, o dinheiro não entrou, só que eu tenho o compromisso de pagar fornecedor, tenho o compromisso de pagar funcionário, mas o dinheiro não chega, vou ficar numa situação difícil. Esse é um dos motivos. Os outros motivos também são os investimentos, né? Muitas empresas estão fazendo investimentos altos, aumenta muito seu volume de estoque, abre novas lojas, tá? Então fica com uma expectativa de entrar esse dinheiro futuramente e aí a crise vem exatamente e cessa essa possibilidade. No estado, grandes e tradicionais grupos empresariais deram entrada no processo de recuperação. Esse é o caso da rede de supermercados e amada, das lojas Visão e das farmácias Big Ben. Nesses casos, o Poder Judiciário nomeia um administrador judicial para conduzir as negociações entre as empresas e os credores. Aqui no Pará, o advogado Mauro Santos foi indicado para coordenar a recuperação judicial das duas grandes redes de varejo. Ele também foi responsável pela recuperação da Celpa, concessionária de energia do estado. Mauro explica que esse processo é importante para que as empresas ganhem fôlego e superem momentos de crise. Possibilita uma oportunidade muito grande para aquele empresário ter um pouco mais de capacidade financeira. Conforme a avaliação da empresa, né? Nossa capacidade de captação de recursos, de giro, faz uma avaliação financeira e entra efetivamente com pedido de recuperação judicial. O judiciário provocado analisa os pressupostos, verifica se a empresa enquadra minimamente nos termos que a lei estabelece e defere o processamento da recuperação. Ela lhe suspende por cento e oitenta dias úteis as execuções judiciais, a dívida fica congelada, aquela dívida que submete a recuperação e vai ser pago mediante acordo com os credores em assembleia geral de credores. No aspecto dos direitos trabalhistas, a recuperação judicial gera preocupação em quem é ou foi funcionário de uma empresa em crise. A Yamada, por exemplo, que teve seu processo de recuperação deferido há algumas semanas, demitiu cerca de quatro mil empregados e a dívida trabalhista chega a cinquenta milhões de reais, de um total de duzentos e cinquenta milhões em débitos. Um dos ex-funcionários da empresa que prefere não se identificar foi demitido após cinco anos de serviços prestados. Ele conta a justificativa do grupo ao demití-lo. Eles alegaram que o grupo tava passando por uma situação difícil que que tinha que tentar levantar o grupo e só através de de demissões, que isso é reduzindo os pagamentos e tal, que eles conseguiu pagar e conseguir pagar a dívida que eles têm com fornecedores, transportadores, funcionários. O único depósito que eu recebi até agora foi a falta de atraso de um ano de FGTS que não repôs. Os quarenta por cento ainda me pagaram, só me pagaram uma pequena fração que tava depositada lá na Caixa Econômica. Foi a única coisa. Faltaram me pagar praticamente duas férias, meio décimo, com meu aviso prévio. Quando uma empresa entra em um processo de recuperação judicial, ela espera receber descontos nos pagamentos de dívidas, inclusive na Justiça do Trabalho. O advogado do Sindicato dos Trabalhadores em Supermercados do Pará, Mauro Rios, destaca que o processo de recuperação judicial das empresas nunca é benefício para o trabalhador. Nesse caso, a saída é procurar reinserção no mercado de trabalho ou outras alternativas de renda. O que é importante se ter em mente é que realmente o caminho da recuperação, ele não é o caminho ideal para o trabalhador que tem a receber. Ele é um caminho viável para a empresa. Esses trabalhadores efetivamente acabam perdendo esses postos de trabalho, vão ter a situação deles, na maioria das vezes, decidida pelo judiciário, judiciário trabalhista no primeiro momento e depois a efetividade, ou seja, o recebimento na recuperação, mas eles ficam liberados para procurar outros empregos, mas sempre deixando todos cientes que primeiro tramita na Justiça comum, então ela naturalmente acaba não sendo tão celere. É um processo que ele tende a demorar mais um pouco, então a melhor solução acaba sendo a busca pela conciliação. No mais, é brigar para que o processo de recuperação chegue ao seu final o mais breve possível. O pedido de recuperação judicial mais recente foi feito no último dia dez de janeiro. O grupo Brasil Farma, que controla a rede Big Ben, possui dívida total de um bilhão e duzentos mil reais. Só em Belém, são cento e setenta e quatro farmácias. Nossa equipe entrou em contato com o advogado do grupo Yamada, Manoel Neto, mas ele não gravou entrevista. Brenda Freitas, Rede Cultura de Rádio. O Pará fechou o ano passado com a contratação de mais de sete mil jovens aprendizes, sendo a maioria do sexo masculino. Os dados estão em uma pesquisa do DIESE Pará. De acordo com o estudo, grande parte das contratações ocorreu no setor do comércio. Saiba os detalhes com a repórter Yolanda que nos chita. Aos dezesseis anos, a estudante Isabelle Leão já sonha com uma carreira profissional na área de administração. E a chance para conhecer melhor esse mercado, ela teve por meio do programa Jovem Aprendiz. Está sendo ótimo pra mim, porque assim eu aprendo, trabalho, consigo já que pra mim, no caso, como eu quero ficar no arco administrativo, pretendo ingressar futuramente, então é uma ótima experiência pra mim. E não foi só a Isabela que teve essa oportunidade. Segundo a pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará, o Estado fechou dois mil e dezessete com sete mil e trinta jovens aprendizes contratados. Detalhe a Roberto Sena, economista do DIESE. O Pará teve um potencial em dois mil e dezessete de quase quinze mil jovens, mas foi possível contratar aproximadamente sete mil. E entre os estados da região norte, o Pará foi o estado que mais contratou jovem aprendizes. A região metropolitana de Belém capitaneou essas contratações, os setores de atividade econômica, o comércio foi o que mais contratou, seguido do setor serviço e da indústria, foram os três setores que mais contrataram. Como a gente espera que dois mil e dezoito tenha um equilíbrio maior no emprego, que a economia volte a andar, porque nós só vamos estar contratando menores aprendizes ou contratando pessoas com mercado de trabalho, se a economia na verdade andar, né? Então, ela começa a dar alguns suspiros, então vamos esperar que isso de fato aconteça e que essas contratações se deem em dois mil e dezoito em patamares maiores do que nós tivemos em dois mil e dezessete. Segundo Everson Costa, secretário adjunto de trabalho, emprego e renda, no Pará as oportunidades estão sendo ampliadas por meio de políticas públicas. Através de serviços como acesso ao sistema nacional de emprego, cadastro, intermediação de mão de obra, esse cadastro também serve pra ser utilizado nas bases e cursos de qualificação profissional que a secretaria pratica e a preocupação é que esses instrumentos aqui, qualificação, intermediação de mão de obra, aliado a outras políticas parceiras como o próprio Propaz, Seipes, Pará Profissional e outros colegas de governo possam tá criando um ambiente favorável pra que os jovens possam cada vez mais tá sendo integrados no mercado de trabalho praense. Em todo o Brasil foram contratados trezentos e sessenta e nove mil seiscentos e setenta e seis jovens aprendizes. Aqui no Pará, o setor comércio foi o que mais contratou, ficando responsável por dois mil e quarenta e nove jovens, seguido do setor serviço, com mil novecentos e dois e a indústria de transformação que contratou mil trezentas e cinco pessoas. Em Holanda, que nos chita a rede cultura de rádio. Economia e finanças. Bitcoin, moeda virtual que está atraindo investidores no mundo inteiro gera lucros que surpreendem especialistas no mercado financeiro. Mas será que esse tipo de negócio realmente é seguro? Quem comenta é Pedro Loureiro na coluna economia e finanças de hoje? Acompanhe. Bom minha opinião, Bitcoin, na forma que existe hoje, não é nada mais, nada menos que bolha especulativa. Tudo isso porque ela não é lastreada em nada. Veja bem, moedas reais estão lastreadas em valor equivalente ao de faça e ouro, prata ou até mesmo outras moedas. Mas nunca, ou quase nunca, em nada. Tanto é que nenhum banco central a reconhece como moeda. Bitcoin é uma moeda sustentada no vazio. O banco central japonês agora começou a reconhecer como uma forma de pagamento, mas não como moeda. O Bitcoin começou valendo centavos de dólar e, incrivelmente, chegou a valer até cinco mil dólares. Hoje, caiu um pouco, mas ainda é uma, digamos assim, proporção muito desproporcional. Não há quem me faça acreditar que o modelo atual tem alguma validade no longo prazo. Vejam bem, a primeira grande bolha da história ocorreu na Holanda, por volta de mil seiscentos e trinta, que foi a bolha das tulipas. Quando um simples bulbo da plantinha era comercializado na Bolsa de Valores de Amsterdã e chegava a valer mais do que uma casa. Parece coisa de doido, mas é verdade. Até que um belo dia, o mercado caiu na real e entrou em uma depressão que durou alguns anos. Bitcoin e tulipa não são muito diferentes se tratando de mercado financeiro. Isso não significa que não tem a gente ganhando dinheiro com a moeda habitual. É claro que tem. Bolha é assim. Os primeiros ganham e os últimos ficam no hora veja. Para concluir, um dos maiores problemas do Bitcoin é que traficante de armas e de drogas começa a usar essa modalidade para pagamento. Mas no início desse comentário, eu disse que nenhuma ou quase nenhuma moeda se sustenta sem lastro. Tem uma sim, mas isso será tema para a próxima semana. Isso é Pedro Rafael Floreiro, educador financeiro, para o Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Cotações do dia. Acompanhe agora os indicadores econômicos do dia com Erlan Ferreira. O Ibovespa, índice da Bolsa de Valores de São Paulo, apresenta nesta segunda-feira alta de zero vírgula trinta e dois por cento a oitenta e um mil e duzentos e dezenove pontos. O dólar está com leve baixa ante o real. A moeda dos Estados Unidos está cotada a três reais e vinte centavos na venda. O euro está valendo hoje três reais e noventa centavos. O grama do ouro custa cento e trinta e seis reais e noventa e quatro centavos. E o rendimento da poupança hoje é de zero vírgula cinquenta por cento. Erlan Ferreira, Rede Cultura de Rádio. Sete horas mais quinze minutos. A seguir no Jornal da Manhã. Em Belém, Campanha Janeiro Branco alerta para a importância dos cuidados com a saúde mental. Voltamos daqui a pouco. Minuto da Justiça. Pessoa, olha, tá acontecendo um negócio muito poder mais ruim aqui no Brasil, né? Que é negócio de sequestro de criança. Olha, tá um negócio horrível e isto. Eles pegam o argentino, tudo, aí levo. Levo até já por coisa, né? Pro estrangeiro. Pra exploração, se aqui soar, pra trabalho doméstico, outros já vão ser adotados já por outra família. Isto tudo sem o sentimento do pai, uma coisa horrível, horrível, horrível. Então, se você souber de algum caso assim, já pegaram o filho do seu, do vizinho, de outro, é tudo que você sabe, né? Você liga por coisa, por um número, até dá agora. É o número cem, que é da Secretaria de Coisa, né? De Direitos Humanos, da Presidência da República, tá? Meu nome é Paminonda Gustavo e você está no Escuta a Mano, o meu recado, um programa do Tribunal de Justiça, do Estado do Pará. Ler é uma viagem incrível e muito mais gente pode embarcar nessa viagem. Leia e compartilhe. Doe o livro que você já leu pra que alguém leia também. Faça sua doação na Sede da Cultura, Rede de Comunicação, Avenida Almirante Barroso, sete três cinco. Pra saber mais, acesse pa.gov.br barra leitura. Livros a mão cheio. Rápis, caderno, chiclete, pião, sal, bicicleta. Eu falei pra eles, a mãe não quer que vocês trabalhem cedo, sabe? Eu quero que vocês estudam, faz curso, pra ter um futuro melhor. A gente acredita que só um trabalho integrado, cuidando da criança, cuidando da família e promovendo um desenvolvimento de todos na construção de novas possibilidades é que garante que essa criança esteja fora da rua. Ministério Público do Trabalho, em defesa dos direitos da criança e do adolescente. Voltamos a apresentar, Jornal da Manhã, previsão do tempo. De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Assemas, a tendência para este dia será com manhã de céu variando de parcialmente nublado a momentos de nublados na região metropolitana de Belém. Ao longo da tarde, pancadas de chuvas acompanhadas de trovoadas. À noite, será com o céu parcialmente nublado. Temperatura do ar segue com máxima de trinta e dois e mínima de vinte e três graus. No Nordeste Paraense, manhã com o céu variando de parcialmente nublado a nublado com possibilidades de chuviscos isolados. À tarde, pancadas de chuvas acompanhadas de trovoadas. Noite com o céu parcialmente nublado. Temperatura máxima de trinta e um e mínima de vinte e um graus em Ourem. Na ilha do Marajó, o período da manhã será com o céu variando de parcialmente nublado a momentos de nublado. À tarde, há previsão de pancadas de chuvas com trovoadas. À noite segue com o céu parcialmente nublado. Temperatura máxima de trinta e dois e mínima de vinte e dois graus em breve. Sete horas mais dezoito minutos. Política em Foco. A presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmem Lúcia, suspendeu na madrugada de hoje a posse da deputada federal Cristiane Brasil como ministra do trabalho. A cerimônia de posse estava marcada pelo governo Temer para as nove horas da manhã desta segunda feira. Carmem Lúcia analisou uma reclamação movida por um grupo de advogados que contestou no STF a decisão do Superior Tribunal de Justiça que no sábado havia liberado a posse de Cristiane Brasil. O grupo, o mesmo que conseguiu nas primeiras instâncias barrar a deputada de assumir a pasta, alega que a nomeação de Cristiane Brasil contraria o princípio da moralidade determinado pela Constituição por causa de condenações que Cristiane sofreu na justiça trabalhista. A ministra Carmem Lúcia deu quarenta e oito horas para as partes se manifestarem e pediu a manifestação da Procuradoria Geral da República sobre o assunto. O Jornal da Manhã, informação na sua sintonia. Em Belém, Campanha Janeiro Branco alerta para a importância dos cuidados com a saúde mental. A ideia é prevenir e tratar doenças emocionais como a ansiedade e a depressão. Saiba os detalhes na reportagem de Luiz Fernando Machado. A gente vai criando esse hábito de fazer várias coisas ao mesmo tempo, a a nosso pensamento ele começa a ficar acelerado e quando a gente chega o momento que a gente para, a gente fica pensando em um monte de coisa, nossa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, a gente também não tem que esquecer que a gente tem uma vida social. Esse dia a dia corrido e estressante mostra a rotina do Felipe Moura, de vinte e sete anos. Felipe é estudante de medicina e faz parte do universo de dezoito milhões de brasileiros que sofrem com um dos transtornos emocionais mais comuns do século vinte e um, a ansiedade. Segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde, OMS, o Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade no mundo e o quinto em casos de depressão. Para tornar o debate sobre o assunto ainda mais visível, durante este mês, ocorre em todo o país, o Janeiro Branco, campanha de combate ao adoecimento mental e emocional. Explica a psicóloga Flávia Vieira, colaboradora da campanha no estado do Pará. A importância da campanha Janeiro Branco é trazer a humanidade, a sensibilização em relação às temáticas que envolvem a saúde mental e emocional, né? Considerando os índices alarmantes de pessoas adoecidas psicologicamente, então nós queremos trazer de uma forma leve, com muita informação e artes, a a questão da saúde mental, das temáticas que envolvem saúde mental. Inúmeros são os fatores que influenciam no adoecimento mental e emocional, como o desemprego e o estilo de vida em grandes cidades. A psicóloga Flávia Vieira chama a atenção para alguns sintomas que caracterizam o transtorno de ansiedade e a depressão. É uma alteração no sono, uma alteração no apetite, pessoas mais isoladas que não eram assim e de repente estão mais isoladas, mais irritadas, chorosas, então eh são sinais e sintomas que a gente diz que são pedidos de ajuda. Saúde mental é estar com a família, né? Saúde mental é fazer coisas prazerosas, é ter respeito, solidariedade, voluntariado. Segundo especialistas, a ansiedade faz parte das experiências humanas. Quem nunca ficou ansioso por uma resposta ou momentos antes de fazer um teste para uma vaga de emprego. A dica é não tornar essa ansiedade frequente. Por conta da rotina que envolve muitas horas de leitura e exercícios práticos, o estudante de medicina Felipe Moura conta o que faz para sair da bolha de pressões e estresses diários. É sempre procurar uma saída pra desestressar, por exemplo, eu procuro atividade física, musculação, eu gosto de fazer academia, eu procuro sempre fazer corrida, tento fazer um pouco de meditação. O Sistema Único de Saúde SUS disponibiliza atendimentos nos centros de atenção psicossocial e nas unidades básicas de saúde. Francislane Flâmia, psicóloga do Hospital de Clínicas Gaspar Viana, explica como funciona a oferta dos serviços na rede pública. Nós temos o CAPS, que ele é porta aberta, a pessoa pode chegar, falar o que que tá acontecendo e lá sim vai passar por um processo de triagem pra saber se é demanda ou não do CAPS. Lá o atendimento prioritário é pras pessoas com transtorno psicológico, né? Mas também temos as UBS que fornecem esses atendimentos psicológicos também que a pessoa pode procurar. Em Belém funcionam os CAPS Amazônia e Marajoara no bairro da Marambaia. Tem também os CAPS Grão Pará na cremação e o Renascer no bairro da Pedreira e ainda o Centro de Apoio Psicossocial no distrito de Coraci. Luiz Fernando Machado para a Rede Cultura de Rádio. Projetos levam ações educativas, sociais e culturais para revitalização e preservação do Rio do Conduba. E com o objetivo de estimular a população está sendo criado um concurso de quarteirão mais limpo do canal aqui em Belém. A reportagem é de Yolanda aqui no Chita. Batismo, banho, pesca, transporte e até abastecimento de água à população. Antes, essas eram as finalidades do Rio Tucunduba. José Maria é morador do bairro da Terra Firme há cinquenta e três anos e recorda a paisagem que fez parte da infância dele. Na década de sessenta, setenta, o Rio Tucunduba era um rio limpo. Aí foi chegar, as pessoas tomavam banho, lavavam roupa, aí foi chegando as ocupações e se tornou poluído, que as pessoas começaram a jogar dejeto pra dentro do rio, lixo. Na época da minha infância, o rio era limpo. Eu moro na terra firme desde quando nasci, tenho cinquenta e três anos de idade. Para revitalizar o rio e devolver a ele as antigas funções, projetos como Faça Você Mesmo e o Expedição Tucunduba da Universidade Federal do Pará, em parceria com a ONG comunitária Amil Tucunduba, estão levando para a comunidade ações educativas, sociais e culturais. O objetivo, construir uma cidade mais sustentável e inclusiva, detalha a oceanógrafa Juliana Cardoso, integrante da ONG Amil Tucunduba. A ideia é que seja um espaço de ocupação permanente da comunidade, contribuindo na manutenção da horta, que tem o objetivo de estimular esse vínculo entre a comunidade e o rio e também oferta um projeto chamado Expedição Tucunduba, que ele convida jovens que moram nos bairros que estão no entorno da Bacia do Tucunduba a conhecer o cenário das águas da região através de oficinas práticas e expedições da nascente a foz do rio. Da nascente até a foz do Tucunduba, o rio corta os bairros do Marco, Canudos, Terra Firme e Guamá. Dentro da Universidade Federal do Pará ainda é possível imaginar a cena original do rio. Em prol das águas urbanas de Belém, outras iniciativas surgiram. Helena Quadros, que é coordenadora do serviço de educação do Museu Guilde e líder há quatro anos de trabalhos comunitários no bairro da Terra Firme, destaca algumas transformações que a área já recebeu ao longo da parceria entre moradores e pesquisadores. Apenas entra com oficinas, com seminários, com cine-clube mostrando filmes de como é possível a mudança desse lixo se transformar no jardim. O José Maria de Souza, do início da matéria, hoje é integrante do ponto de memória do bairro da Terra Firme e cria e dirige espetáculos teatrais com temáticas ambientais. A gente montou um grupo de teatro, teatro adolescente e a gente começou a desenvolver várias peças sobre educação ambiental, onde a gente mostra a realidade que se tem hoje, né, mostrando a consciência para os alunos, para a comunidade, que a gente precisa preservar o nosso meio ambiente e nós não precisamos só que o governo faça parte deles e nós precisamos fazer a nossa em primeiro lugar. A ideia de preservar os rios aos poucos vai tomando conta da cidade. O Museu Guilde, em parceria com a Embrapa, Amazônia Oriental, as Universidades Federal, Rural e do Estado do Pará, além do Ministério Público Federal e Estadual, estão criando o concurso do Quarteirão Mais Limpo do Canal. Detalhe a coordenadora de botânica do Guilde Alba Liz. E esse concurso é um instrumento pra união de você ajudar o poder público, se unir, se passa em qualquer, aqueles negócios que chamam de canal, que é uma coisa pejorativa, em margem de qualquer rio, desses de dentro de Belém, você vê tem plantinha na margem toda, parece que a população gritando, olha, eu quero participar da arborização, da limpeza da minha cidade. Iolanda Kinochita, Rede Cultura de Rádio. Jornal da Manhã. Tentativas de fraude no Brasil aumentaram nove vírgula cinco por cento em dois mil dezessete. Roubo de documentos, uso de informações pessoais e de dados bancários contribuem para os crimes. A repórter Fernanda Wenzel da agência Rádio Web tem as informações. Entre janeiro e novembro de dois mil e dezessete, o Brasil registrou um milhão e oitocentas mil tentativas de fraudes, nove vírgula cinco por cento a mais do que no mesmo período do ano anterior. O levantamento é do indicador Serasa Experian de tentativas de fraude e corresponde a uma tentativa de golpe a cada dezesseis segundos. E os períodos de férias e feriados exigem ainda mais cuidado. As grandes aglomerações e o aumento do consumo favorecem o roubo de documentos que se tornam a principal arma nas mãos dos bandidos, como explica a gerente do Serasa consumidor, Carolina Aragão. Os fraudadores, na verdade, eles vão buscar o máximo de informações sobre determinada pessoa. Eles pegam os documentos, né? E vão tentar se passar por elas pra obter algum negócio, algum financiamento ou compra de produtos a prazo pra que eles possam aí não pagar essas contas no futuro, né? A fraude de identidade que a gente fala. Então, quanto mais informação o fraudador tiver sobre aquela pessoa, maior a chance que ele tem de se passar por ela e conseguir fazer aquela fraude. Segundo o levantamento, os fraudadores usam os dados roubados principalmente para comprar celulares e linhas telefônicas, emitir cartões de crédito, criar contas bancárias, comprar automóveis e abrir empresas. Para evitar as fraudes, a primeira dica é sair de casa com o mínimo de documentos possível. Nas compras pela internet, deve-se acessar apenas sites conhecidos e que tenham um certificado de segurança. Em caso de perda de documento, a orientação é fazer um boletim de ocorrência na polícia civil. Na sequência, a dica é cadastrar um alerta gratuito no serviço de documentos e cheques roubados da Serasa Experian, disponível no site do Serasa Consumidor. Toda vez que alguém tentar fazer uma compra em seu nome, o vendedor vai saber que aquele documento foi roubado. A Serasa também oferece um serviço preventivo, é o Serasa Antifraude, que manda um alerta para o celular toda vez que o seu CPF for consultado por alguma empresa. O serviço é pago e pode ser adquirido no site www.serasaantifraude.com.br. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Fernanda Venzel. Sete horas mais trinta e um minutos. A seguir no Jornal da Manhã. Tem as notícias do esporte entre os destaques, Clube do Remo perde pela primeira vez no Bamparazão IPA e Sandu ganha do Castanhal e assumir a primeira posição no campeonato. Voltamos já. ZYD dois três três noventa e três vírgula sete megahertz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação, Fundação Paraense de Rádio Difusão, Avenida Almirante Barroso, sete três cinco, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Fique sabendo o primeiro, Jornal da Manhã, de segunda a sábado, às sete da manhã, aqui na Cultura FM. Tábua das Marés. Em Belém, Maré Baixa, nove e quinze da manhã, Maré Alta, duas e trinta e dois da tarde. Em Bragança, Maré Baixa, oito e dezesseis da manhã, Maré Alta, duas e vinte e seis da tarde. Em Mosqueiro, Maré Baixa, sete e cinquenta e oito da manhã, Maré Alta, uma e trinta e dois da tarde. Em Salinas, Marudá e Algodual, Maré Alta, dez e vinte e três da manhã, Maré Baixa, cinco e nove da tarde. Sete horas, mais trinta e dois minutos. Esporte. Vamos aos destaques do esporte, saber como foi a movimentação desta, das rodadas do Bamparazão neste final de semana e olha só, o Clube do Remo perdeu o primeiro jogo do Bamparazão e o Paysandu ganhou do Castanhal e assume assim a primeira posição no campeonato. Quem conta todos os detalhes a partir de agora é Alexandre Santos, Alexandre, muito bom dia pra você. Bom dia pra você, Luiz Fernando Machado, aquele abraço pra galera e Holanda aqui no chita e ao nosso operador do horário Paulo Sérgio. Giro pelo mundo da bola. Foram quinze gols marcados na segunda rodada do Bamparazão. No sábado em Tucuruí, estádio Navegantão, o independente ganhou do Remo de dois a zero. A reportagem é de Manuel dos Santos Alves. Remo. Três mil cento e quarenta e quatro torcedores estiveram no estádio Navegantão, incluindo setecentos e noventa torcedores que entraram de graça e os dois mil trezentos e cinquenta e quatro torcedores que pagaram ingresso. Com isso, a renda em Tucuruí foi de trinta e oito mil setecentos e quarenta e cinco reais. No gramado, o independente não tomou conhecimento da fama do adversário e derrotou o clube do Remo por dois a zero, com um gol de Fabrício aos dois minutos de jogo e outro de Ezequias aos treze minutos do segundo tempo. Uma vitória dedicada aos torcedores pelo lateral, Léo Rosa. Parabéns o time, respeitando a equipe do Remo, que é uma grande equipe, mas aqui como a gente comenta no vertiário aqui dentro, a gente tem que ser grande, grande agente. Fizemos por merecer a vitória. Júnior Moria é um cara muito inteligente, um cara muito parceiro dos nossos jogadores. e agradecer, agradecer essa torcida que veio, cada torcedor. Dito Curuí, essa torcida aqui é uma torcida que empurra o time e nenhum momento critica jogador, então quero parabenizar essa torcida e essa vitória pra eles. O clube do Remo, por sua vez, fazia o seu primeiro jogo na casa do adversário neste campeonato e o técnico Neida Mata tinha mudado o meio do campo inteiro do Remo, colocando no time titular os jogadores do do Felipe Recife e a Denilson, além de outros estreantes que entraram no decorrer da partida, como o Jefferson Recife e o paraense Jaime, que falou sobre a derrota azulina. Jogar aqui é sempre isso, é difícil e não conseguimos empatar nem virar, acabamos perder, mas o campeonato começou agora, então a gente tem que, agora diante do nosso torcedor, no ano de campo, a gente conseguir a vitória na próxima rodada contra o Águia. Outro jogador do clube do Remo que também comentou o resultado da partida foi o lateral esquerdinho. Foi complicado, tivemos a felicidade de levar o gol logo no começo, isso aí fez com que o time deles crescesse um pouco na partida, jogo muito, muito contato, bola, muita bola aérea, eu acho que primeiro tempo a gente não jogou bem, segundo tempo a gente voltou com outra atitude, tivemos até chance de marcar, mas numa bola parada eles fizeram dois a zero, saíram com o resultado. Mesmo com a derrota, o clube do Remo ainda é líder do grupo a dois do campeonato com três pontos. Agora, Leão Azul já volta a campo amanhã, às oito e meia da noite, para jogar contra o Águia de Marabá no estádio Mangueirão. E para esse jogo, pode ser que o técnico Neida Mata coloque em campo o atacante Isaac, já como titular, uma vez que ele não foi a Tucuruí, exatamente porque ficou fazendo preparação para esse jogo contra o Águia. Manuel Alves para Rede Cultura de Rádio. Também no sábado, Paragominas e Águia de Marabá empataram em um a um. Cristóvão marcou para o Paragominas aos vinte e seis do segundo tempo, enquanto que Guga anotou para o Águia aos trinta e quatro. Ontem no estádio Diogão Bragantino dois São Raimundo um foi de virada, o time de Santarém marcou o primeiro com Luiz Carlos Imperador aos dez minutos, Rodrigo Reis empatava aos dezessete e Mauro Ajuruteua anotava o gol da vitória aos quarenta e oito, todos no segundo tempo, renda de trinta mil quatrocentos e trinta reais com mil setecentos e seis torcedores. Em Cametá no estádio Parque do Bacurau, Cametá e Parauapebas empataram em um a um. Evandro aos sete minutos do primeiro tempo marcou para o time do Parauapebas enquanto que Aldair de pênalti aos quarenta e quatro do segundo marcou para o Cametá. Pai Sandu. Em Castanhal o Pai Sandu ganhou do time da cidade modelo de quatro a dois. No primeiro tempo Nando Carandina fazia um a zero para o Papão aos quarenta e três minutos. Na etapa final Cassiano aos doze, Magno aos trinta e um e Pedro Carmona aos trinta e quatro para o Papão. Dedeco aos trinta e oito e quarenta e três para o Castanhal. Renda no modelão noventa e um mil setecentos e cinquenta reais com quatro mil e cinquenta torcedores. Confira a classificação. Grupo a um em primeiro o Pai Sandu meia dúzia. Na segunda posição o Independente também com meia dúzia de pontos. O Águia é o terceiro com quatro. Na quarta o Bragantino com três e na quinta o Cametá com um pontinho. Grupo a dois em primeiro o Remo com três. Na segunda o São Raimundo também três. O Paragominas é o terceiro com um. Para o Apebas é o quarto também com um e o Castanhal ainda não pontuou. Classificação geral. Em primeiro o Pai Sandu meia dúzia. O Independente é o segundo com meia dúzia. O Águia é o terceiro com quatro. O Remo é o quarto com três. O São Raimundo é o quinto com três. Bragantino é o sexto também com três. Depois aparece o Cametá com um ponto. Paragomindas um ponto. Para o Apebas um ponto e na Lanterninha o Castanhal que ainda não pontuou. Três jogadores dividem a artilharia do Bamparazão. Guga do Águia de Marabá, Dedeco do Castanhal e Luiz Carlos Imperador do São Raimundo. Todos com dois gols marcados. Definida a terceira rodada no meio de semana. Amanhã às oito e meia da noite no Mangueirão, Remo e Águia de Marabá. Na quarta feira para o Apebas e Independente. O Paragominas recebe o Bragantino. O Castanhal joga em casa diante do Cametá e o Paysandu recebe na Curuzu a equipe do São Raimundo. Todos os jogos na quarta-feira às oito e meia da noite. Hoje à tarde na sede da Federação Paraense de Futebol será definida a arbitragem através de sorteio. E para finalizar Copa São Paulo de Futebol semifinal hoje conheceremos os finalistas São Paulo e Internacional na Arena Barueri às quinze e trinta e no Canindé Flamengo e Portuguesa às dezoito e trinta. Os finalistas decidirão o título dia vinte e cinco quinta-feira no dia do aniversário da cidade de São Paulo Alexandre Santos para a Rede Cultura de Rádio. Estão aí os destaques do esporte na manhã desta segunda-feira. Muito obrigado Alexandre, bom dia. Agora sete horas mais quarenta e um minutos. A seguir no Jornal da Manhã. Tem espetáculo de preca, perdão, no pré-carnaval da Cidade Velha a operação integra eh integrada reforça a segurança dos brincantes. Isso mesmo em Holanda e tem ainda o espetáculo de dança que faz homenagem ao bailarino professor e coreógrafo Rubem Meireles. Voltamos em instantes. Jornal da Manhã. Olá eleitor de Belém, você já fez o seu cadastramento biométrico? Para a sua comodidade foram montados nove postos. Conheça os locais. Central de atendimento ao eleitor na Pedreira, o FPA no Guamá, o a São Francisco ao lado do TRE, galpão dez da CDP, nos shoppings Castanheira, Grão Pará e Parque Shopping e ainda temos postos de cadastramento em Coraci e Mosqueiro. Então não perca tempo, vamos comparecer. Cadastramento biométrico, o futuro de Belém está na ponta do dedo. Ler é uma viagem incrível e muito mais gente pode embarcar nessa viagem. Leia e compartilhe. Doe o livro que você já leu pra que alguém leia também. Faça sua doação na sede da cultura, rede de comunicação, Avenida Almirante Barroso, sete três cinco. Pra saber mais, acesse PA ponto gov ponto BR barra leitura. Entra em campo o time da Alubar, uma empresa ética transparente e uma das melhores para trabalhar na Amazônia. Nesse timaço só tem campeão. Nossos cabos de energia são show de bola, porque segurança e qualidade é com a gente mesmo, garotinho. De barca arena para o mundo. Precisa de cabos elétricos de cobre? Escalia Alubar Copertec. Marque também esse golaço na sua obra. Compre nas melhores lojas de material de construção da sua cidade. Cabos elétricos com qualidade e segurança. É Alubar Copertec. Apoiador oficial da transmissão do Parazão dois mil e dezoito. Se você deseja ter uma vida mais amena e fluida, conheça as terapias alternativas do espaço Namastê. Pathwork, Yoga, Coral Energetic, Massoterapia, Meditação, Constelação Familiar. Espaço Namastê, Travesso Maitá, vinte e seis cinco sete. Fone nove oito oito três meia quarenta e sete oito sete. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo. No sudeste paraense, dia marcado pelo tempo instável, com a manhã de céu nublado e com chuvas isoladas. À tarde, momentos de céu encoberto e ainda há previsão de mais chuvas com intensidade podendo chegar a forte, acompanhadas de trovoadas. À noite, céu variando, de parcialmente nublado a nublado e com chuvas fracas e isoladas. Temperatura máxima de trinta e mínima de vinte e três graus em Marabá. No sudoeste do estado, o céu variando de parcialmente nublado a nublado e com chuvas fracas em pontos isolados. Durante a tarde, o céu tende a ficar nublado e a previsão de mais chuvas com intensidade podendo chegar a forte, acompanhadas de trovoadas. Noite de céu nublado e com chuvas fracas e isoladas. Temperatura máxima de vinte e nove e mínima de vinte e três graus em Taituba. No Baixo Amazonas e Calha Norte, manhã com céu parcialmente nublado. Ao longo da tarde, céu variando de parcialmente nublado a nublado e com chuvas fracas e isoladas. Noite com céu parcialmente nublado. Temperatura máxima de trinta e um e mínima de vinte e quatro graus em Santarém. De volta, agora sete e quarenta e quatro. Jornal da Manhã, informação na sua sintonia. Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde afirma que o Brasil tem estoque suficiente de vacinas contra a febre amarela. O contingente deve servir para vacinar toda a população recomendada nas áreas afetadas, além de garantir doses para a vacinação de rotina nos outros estados. Reportagem de Janari Damasceno da Agência Rádio Web. O Ministério da Saúde atualizou a situação da febre amarela no Brasil e definiu uma nova estratégia para a vacinação contra a doença. A coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Carla Domingues, afirma que o Brasil tem estoque suficiente para vacinar toda a população recomendada nas áreas afetadas, além de garantir doses para vacinação de rotina nos outros estados. É importante deixar claro, né? Que o estoque de vacina do Brasil é o maior estoque de vacina do mundo. Nenhum país tem a quantidade de vacina que nós temos para a febre amarela, principalmente porque nós temos um laboratório produtor nacional. A dose fracionada, o objetivo dela é justamente o contrário, não haver desabastecimento. Nós precisamos vacinar mais de vinte milhões de pessoas agora, num curto prazo de tempo, e também ainda temos que manter a rotina de vacinação nos três mil e seiscentos municípios que fazem já vacinação de rotina de febre amarela. Então, justamente para que não haja esse desabastecimento, é que se está adotando essa vacinação, porque senão nós teríamos que vacinar vinte milhões de pessoas, se utilizaria quase que todo o estoque do Ministério da Saúde e as demais populações ficariam sem vacina. Com o fracionamento, nós vamos precisar de utilizar um número muito menor de vacinas, garantindo a proteção e a segurança da população, ao mesmo tempo mantendo os estoques estratégicos do Ministério, fundamental para garantir a vacinação de toda a população brasileira. Quer saber mais sobre a febre amarela? Então, acesse WWW ponto saúde ponto GOV ponto BR Reportagem Janari Damasceno. Você ouve Jornal da Manhã, pelas rádios Cultura FM e Onda Tropical. O pré- carnaval já começou em Belém, mas os assaltos e furtos não tem data certa pra acontecer, por isso todo cuidado é pouco no momento de curtir a folia. Pois é, Luiz, para garantir as seguranças, algumas medidas preventivas devem ser tomadas pelos foliões para evitar furtos de celulares e outros objetos. Acompanhe na reportagem de Joana Mello. Alegria e os encontros com os amigos já são marcas do carnaval na cidade velha. Mas para que a diversão dos foliões seja garantida, um grupo especial da segurança pública também sai às ruas de Belém. Um efetivo total de cento e vinte homens das polícias militar e civil, além do corpo de bombeiros e guarda municipal, que trabalham numa ação integrada entre diversos órgãos de fiscalização, como informa o tenente coronel Mário Zagallo, do Centro Integrado de Operações. Cada órgão é atuado dentro da sua respectiva missão, bombeiro dentro da missão deles específica, a polícia civil também, a polícia militar do andando policiamento, do apoio, fechamento de vias, assim, conjuntamente também com o pessoal do DETRAN e da CEMOB. Acompanhada de amigas, a contadora Aline Ribeiro foi brincar nos blocos na cidade velha na tarde deste domingo. Para ela, o pré-carnaval no Centro Histórico de Belém é uma opção segura de diversão. Tá bem tranquilo, tá bem em paz, tá cheio de segurança, o que dá mais conforto pra gente, né? E também afasta com certeza os bandidos. O objetivo da atuação integrada das polícias é combater a ocorrência de brigas, roubos e ação dos descuidistas, como são chamados os criminosos, que praticam pequenos furtos no carnaval. O fisioterapeuta Matheus Pacheco conta que evita andar com objetos de valor que atraiam a atenção de assaltantes durante a folia. Carteira não trouxe nada, só trouxe uma identidade, o dinheiro no saquinho de rodada aqui na bolsa, fechada ainda. Em caso de furtos e roubos ou qualquer delito que ocorra no circuito da cidade velha, as vítimas podem fazer boletins de ocorrência na seccional do bairro da cremação, que tem um reforço de dois delegados e quatro escrivãs, como informa a delegada Andresa Franco. Nós orientamos as pessoas que são vítimas de qualquer um tipo de delito aqui na área do carnaval, que se desloque até a seccional da cremação, procure o delegado que está lá presente e ele vai providenciar a confecção do boleto de ocorrência ou procedimento. Se a PM prender alguém na área do carnaval também, ela já está orientada a apresentar lá pra fazer o procedimento. Até o início do terceiro domingo do pré-carnaval na cidade velha, foram poucas as ocorrências de roubos e furto, segundo o major Neuacir Porto, da polícia militar, que faz um alerta para quem ainda vai aproveitar o carnaval. Que se for brincar, que brinque com prudência, não trapace aquela quantidade de bebida que foi ingerir, porque muitos brincantes normalmente fazem uso de bebidas alcoólicas. Então, evitar excessos de um modo geral. Joana Melo, Rede Cultura de Rádio. Dicas culturais. Espetáculo Minha História relembra quarenta e dois anos de carreira do criador da Companhia Paraense de Dança, o bailarino, professor e coreógrafo Rubem Meireles. A montagem conta com a participação de convidados e faz uma homenagem ao artista premiado e reconhecido em festivais nacionais e internacionais. Vamos ouvir na reportagem de Joana Melo. A vida e a arte do coreógrafo Rubem Meireles entram em cartaz no espetáculo Minha História. No palco, cinquenta bailarinos do Guará Balé Teatro vão relembrar a carreira do professor de artes e dança da Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará. Segundo Wander Soeiro, um dos coordenadores do espetáculo, a ideia é retratar os quarenta e dois anos de Rubem Meireles na sua trajetória de sucesso dedicada à dança. Ele já tem todos esses anos de estrada, né? Ele estudou na Alemanha, nas escolas, então ele resolveu, ele tinha uma escola, né? Um estúdio e ficou parado por um tempo e ele resolveu começar de novo esse projeto com mais alunos da Escola de Aplicação da Federal e com algumas crianças da comunidade. E com esse constituito, né? De dar essas aulas para as crianças, se atendeu. Essa chama é um de novo de ter espetáculo. Premiado e reconhecido em festivais nacionais e internacionais, Rubem Meireles se tornou referência na dança ao criar montagens clássicas e contemporâneas, ressaltando sempre a beleza estética e poética e os costumes regionais. Uma trajetória que volta agora aos palcos em forma de espetáculo e que mexe com a emoção do homenageado Rubem Meireles. Pra mim é uma emoção quando eu começo a dançar e a ver as minhas maiores alunas, que já é a minha quinta geração que eu tô formando na dança clássica, porque eu aproveito o clássico, mas eu introduzo também a dança moderna, a dança contemporânea, né? E muito ligado a essa cultura popular, então eu tô muito emocionado. A montagem do espetáculo traz coreografias inéditas de Rubem Meireles e conta com a participação de convidados especiais, entre eles os músicos Silvinha Tavares, João Costa e Antônio Gerando. Além das dançarinas Silvia Mendonça, Norma Damasceno e Beni Carvalho. Wander Sussoeiro convida o público para prestigiar o espetáculo de dança que abre a temporada do Teatro Estação Gasômetro, nesta quarta-feira, a partir das sete horas da noite. Convidando todas as pessoas que amam o balé e também não, só gostam da arte em si, pra irem participar e prestigiar minha história, Rubem Meirelles, quarenta anos de vida dedicada à dança, que vai acontecer agora no dia vinte e quatro de janeiro, às dezenove horas no Teatro da Estação Gasômetro, que fica ali na Magalhães Barata. Joana Melo, Rede Cultura de Rádio. Sete horas mais cinquenta e três minutos na capital paraense. E o Jornal da Manhã desta segunda-feira, vinte e dois de janeiro, fica por aqui na apresentação, Luiz Fernando Machado. E Yolanda Kinochita. No áudio e gravação, Paulo Sérgio, Antônio Araújo, Heraldo Pereira e Valdeci Oliveira. Produção, Joana Melo, Bebel Chaves e Lucélia Fernandes. E os estagiários, Juliana Araújo, Lorena Reis e Rodrigo Avelar. Na edição, Cássia Nascimento, Cláudio Lobato e Ana Tereza Brasil. Chefia de reportagem, Luiz Fernando Machado e Fabrício Matos. Coordenação de jornalismo, Alexandre Lins. Coordenação operacional, Adler Souza. Direção de rádio, Beto Fares. Direção geral, Adelaide Oliveira. Você fica agora com o programa Conexão Cultura. Outras notícias a partir das dez da manhã, no Informe Cultura. E também nas nossas redes sociais, no Twitter, arroba Portal Cultura e lá no Facebook ponto com barra Jornalismo Cultura. Um bom dia pra você e nós aguardamos a sua companhia amanhã a partir das sete horas. Isso mesmo, ótima segunda-feira a todos e um excelente início de semana. Até amanhã. Jornal da Manhã. Uma realização da Central Cultura de Jornalismo. Cultura, rede de comunicação. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã.